Diz aí, Carlos, qual é a boa do curso de alimentos do IFMS? O que eu gosto do Instituto Federal é a infraestrutura oferecida pela própria instituição, como laboratórios, e existe também o incentivo a projetos de pesquisa e extensão, a sua qualidade do ensino. Entre para a turma antenada que sabe inovar. Faça o exame de seleção IFMS 2017. Inscrições até 7 de novembro no site IFMS, uma escola de oportunidades.